Olá, tudo bem? E esta é uma das histórias das milha e uma noites. O rei e suas quatro esposas. Claro que se trata de uma analogia, mas veja só, ele tinha quatro esposas e a quarta ele enchia de presentes e de joias e obviamente gostava dela. A terceira esposa ele gostava de exibir ela nas festas porque ela era muito bonita e a segunda era sua confidente, relatava os seus problemas e pedia conselhos e a primeira esposa cuidava muito para que ele continuasse rico, poderoso e influente em todo o seu reinado. Mas o tempo passou, ele caiu doente e disse a si mesmo quando se deu conta disso e agora mesmo rico, mesmo rei, com quatro esposas vou morrer sozinho. E aí perguntou para a quarta esposa e você, vendo a sua situação, você quer, pode, quer morrer comigo? E aí saiu correndo porta fora, perguntou para a terceira mesma resposta. A segunda mais chegada, aí ela disse, o máximo que eu posso fazer é te ajudar a enterrar. E aí uma voz soou na sala, a primeira esposa chegando e disse, eu vou morrer com você. E aí, aí já podemos fazer a analogia e o próprio rei disse, eu deveria ter cuidado mais desta primeira esposa porque essa sim é a minha real companheira. E faço a analogia da seguinte forma, nós também, na nossa vida, temos nossas quatro esposas ou quatro esposos, só para fazer uma comparação. O quarto, em quarto lugar, o nosso corpo, por mais que nós cuidemos dele, em algum momento nós vamos ter que entregar ele. Todas as nossas posses, em terceiro lugar, no momento que morrermos, também vamos deixar tudo para os outros. E em terceiro lugar, em segundo lugar, as nossas famílias, nossos amigos, também o máximo que eles vão fazer na hora da nossa morte é nos ajudar a enterrar. E quem é, então, nesta analogia, a primeira esposa? O nosso espírito, a nossa alma, que muitas vezes nós deixamos abandonado e não damos atenção. E faço esse comentário para lembrar que tudo isso é importante na nossa vida, mas aquela coisa lá no nosso íntimo, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a nossa alma, o nosso espírito, também precisam e precisam ser muito bem cuidados e alimentados porque esse é realmente o nosso único e verdadeiro companheiro. Pense sobre isso. Tudo é uma questão de atitude. Olá, tudo bem? Como eliminar 50% de suas preocupações profissionais ou pessoais? Vocês devem estar pensando, mas como, quem sabe, cuidar das preocupações sou eu mesmo? Como alguém vai dar uma sugestão para mim? Está certo, quem pode cuidar disso é você mesmo. O máximo que alguém de fora pode fazer é dar uma dica. Mas veja só, os homens, as mulheres, homens de negócios que não sabem combater, controlar as preocupações, morrem cedo ou ficam doentes cegos. Por que cedo? Porque isso corrói a pessoa por dentro. Então é preciso saber manejar essas preocupações. Por quê? Porque elas vêm de graça, entram de graça na nossa vida. Os problemas, as situações surgem. E uma dica para eliminar grande parte disso para ele, ajudar a equacionar, é com uma caneta e uma folha de papel, responder a quatro perguntas. E fazer isso, obviamente, por escrito, para se transferir a esta situação até para o papel. Qual a primeira pergunta? Qual o problema? E ao descrever ele, você já começa a definir realmente a situação. Depois, quais as causas desse problema? Por que isto aconteceu? Terceiro, quais as possíveis soluções? E aí vão surgir várias. E a última, e aí você pensa, olhando para aquela folha, qual é a melhor solução possível? Isso vai ajudar a eliminar as preocupações ou os problemas? Não, mas vai ajudar a equacionar eles. Muitas vezes a gente não consegue dormir de noite porque tem muitas situações. Nada melhor do que pegar uma folha de papel, anotar pelo menos os tópicos. Ou, melhor ainda, já para cada situação, responder essas perguntas. Se você não tem as respostas ainda, porque você ainda não trabalhou o suficiente. Pense sobre isso. Por isso, utilize a resposta a essas perguntas e diminua as suas preocupações, a sua ansiedade, em grande parte. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude. Olá, tudo bem? Como expulsar da nossa mente, do nosso espírito, aquela ansiedade, aquelas coisas que nos preocupam? Será que existe um jeito? E esse assunto chama-se preocupações. Veja só, uma pessoa famosa lá da Segunda Guerra Mundial, Vincent Churchill, ele dizia o seguinte, estou muito ocupado, não tenho tempo para preocupações. Faça um teste com você mesmo. A mente, o nosso cérebro não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Pense ao mesmo tempo numa das maravilhas do mundo que foram recentemente eleitas, que é o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro e pense naquilo que você vai fazer amanhã. Não dá para, literalmente, pensar nas duas coisas. Baseado nisso, a gente precisa se manter ocupado e aí essas preocupações, esses problemas que existem, eles não nos perturbam. Eles estão ali para serem solucionados, mas não nos perturbam porque a gente se mantém ocupado. Sabe qual é o momento em que a gente está mais aberto para essas preocupações? No final do trabalho, se chega em casa e aí não se tem algo programado para fazer, e aí a gente está se preparando para ir dormir, fazer alguma coisa. Vêm à nossa mente aquelas situações que a gente tem na vida. Se a gente não as tem planejado, se você não as tem anotado para trabalhar em cima delas, capaz de você perder o sono. Pense sobre isso e veja se você tem atividades o suficiente. Não significa que você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, mas planeje para que essas preocupações não lhe tirem o sono. A vida é curta demais para a gente se perder e ocupar muito tempo com as situações que fazem parte do nosso dia. Tente resolver as nas oito horas em que você está em atividade. Tudo é uma questão de atitude. Olá, tudo bem? Não deixe os insetos porem você por terra. Não deixe os insetos derrubarem você. O que significa isso? São as pequenas coisas na nossa vida que às vezes nos tiram do sério. Estive a oportunidade esses dias de assistir algumas audiências na Câmara Especial, Criminal e Civil, onde então aquelas coisas menores que acontecem nos relacionamentos aparecem. Problemas de cachorro invadindo o terreno do vizinho ou telefonemas de ameaça, coisas nesse sentido. Disputas domésticas, brigas de bar, palavras rudes e humilhantes, gestos grosseiros. Essas coisas são detalhes, nos tiram muitas vezes do sério e nos derrubam porque parece que são essas coisas que nos fazem derrubar, as coisas pequenas. Um problema grande, algo que surge, que nós precisamos então contratar alguém para nos ajudar, a gente sabe como fazer, mas essas coisas pequenas a gente não sabe dar a devida atenção. Em direito, tem uma máxima que diz o seguinte, a lei não interessam as trivialidades, para a lei não interessam as coisas pequenas. E eu digo, e elas também não deveriam interessar as pessoas que querem viver e estar em paz consigo, que desejam paz de espírito. Claro que esses detalhes são importantes na nossa vida, mas se a gente se ocupar demais deles, a gente começa a ficar ranzis, a gente começa a ficar chato, a gente cuida só dessas coisas e a vida perde a graça. Pense sobre isso e se for o caso, mude de atitude. Tudo é uma questão de atitude. Olá, tudo bem? E qual é o sentido da vida? Para onde vamos? Para onde cada um está indo? Da onde viemos? Você pode estar pensando, ah, mas eu não quero saber dessas coisas, eu vou trabalhar, eu tenho minha vida, eu tenho minha rotina normal. Mas lá no fundo, cada ser quer saber o motivo da sua existência, um sentido para a sua vida. A gente tem isso dentro do nosso DNA, a gente precisa saber isso. Um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor e tudo acabou. Alguém definiu que a vida poderia ser isso. A alma vive em uma prisão e ela é só libertada depois que morre. Algo um pouco mais positivo, a vida merece ser vivida, ela é o maior presente que cada um viveu. Muito bem, algumas definições, mas o sentido da vida, quem pode nos dar? Talvez as igrejas, talvez o culto que você frequenta, uma organização filosófica ou mística pode lhe ajudar a dizer e a orientar e a você achar o seu sentido. Mas no fundo, ninguém, ninguém de fora vai lhe dizer qual é o sentido da sua vida. Somente você mesmo. E cada um tem que fazer um certo esforço para descobrir isso, para não viver uma vida só de rotina. Como eu sempre digo, uma vida de formiga, a gente vive sem sentido daquilo que se faz. Você tem pensado sobre isso? Você tem escrito as suas metas, os seus objetivos e tem estudado? Mas qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Qual é a missão que eu tenho? Talvez a resposta já chegou na sua vida, talvez ela venha mais adiante. Mas é necessário se pensar sobre isso para tornar ela mais interessante. Tudo é uma questão de atitude. Olá, tudo bem? Uma dica de inglês e de filosofia ou de atitude. Podemos chamar até de aula. Uma aula não precisa ser de duas horas, pode ser até menos de dois minutos. A palavra em inglês é happiness. Todos entendem um pouquinho de inglês? Se você não entende, essa palavra você aprende hoje. Happiness significa felicidade. Happiness vem do verbo to happen. Algo que acontece. Já está aí a mensagem. Quando algo acontece na nossa vida, nós ficamos ou tristes, ou ficamos alegres, ou ficamos felizes. Quando nós conseguimos comprar algo, quando nós nos formamos, quando nasce alguém da nossa família, quando coisas acontecem, nós ficamos alegres, contentes. Descobrimos que estamos doentes ou temos alguma coisa, a gente fica triste. Então são esses momentos de felicidade. E a palavra em inglês traduz isso muito bem. Happiness, felicidade. O que acontece e o que acontece na sua vida para você ser feliz? Isso nos remete a que nós precisamos, e cada um precisa, fazer acontecer as coisas na sua vida. Ano que vem eu vou fazer isto. Quando eu tiver mais de 30, depois, na semana que vem eu vou projetar isto. Ou amanhã, é sempre depois. As coisas a gente vai empurrando para frente. Mas não é essa a atitude correta. Para que a gente tenha mais momentos de felicidade. E aí a lógica nos diz, então, que devemos proporcionar coisas na nossa vida para que elas aconteçam. O fim do ano está chegando. Faça uma revisão do que você anotou, o que aconteceu nesse ano que você conseguiu atingir. E já prepare um plano de preferência por escrito, para que você tenha um contrato com você mesmo, daquilo que você quer fazer. Você quer dinheiro emprestado num banco, você vai lá, acerta tudo com o gerente e ele lhe dá o dinheiro? Não. Se você não for lá assinar o contrato com testemunha, reconhecer firma, não acontece. Faça este contrato com você. Faça as coisas acontecerem na sua vida. Tudo é uma questão de atitude.